E aí, meus bruxos! E aí, minhas bruxas! E continuando, então, a nossa série de maioneses. Hoje a gente vai fazer mais três receitas de maionese. A gente vai fazer uma maionese com mostarda e mel. É o Honey Mustard. Mustard. Olha que chique. Outra maionese que a gente vai fazer é aquela maionese que está rolando no McDonald's. Aquela do lanche novo, aquele caprese. Mano, eu comi um pedaço de parmesa. Porque daquele lanche novo, aquele molho caprese, que cara, ali de pesto não tem nada. Eu vou te ensinar a fazer um texto de verdade e você vai ver que é totalmente diferente o que o McDonald's está fazendo. E a outra, uma maionese de azeitonas pretas. Então é tudo muito fácil para você fazer em casa. Então vamos começar pela maionese que eu acho que é a mais difícilzinha, a mais chatinha de fazer. Que são a maionese de azeitonas pretas e o molho pesto. Eu tenho aqui a azeitona preta, sem caroço. Então eu vou colocar aqui num mixer, na verdade num processador. Aqui eu coloquei três azeitonas pretas. Orégano. Molho inglês. Um pouquinho de limão. Não é muito limão, é só para dar uma acidez aqui. Ai, Perrone, e as medidas? As medidas estão todas aqui embaixo na descrição do vídeo, facinho, facinho. Aqui eu tenho a maionese que a gente já fez. Essa daqui é a maionese à base só de gema. Então eu tenho aqui um pouquinho de maionese. Na verdade eram quatro colheres. Acho que eu não fui tão generoso aqui nessa maionese. E a gente vai bater isso daqui. Olha só. Muito fácil, muito simples. Olha que delícia isso daqui. Eu vou cobrir essa maionese, vou botar ela na geladeira. E a gente vai fazer o resto para ela ficar bem geladinha. Ela vai criar outra consistência na geladeira. Porque aqui a gente bateu uma maionese que já estava firme. E depois a gente volta para provar todas essas maioneses aqui. E agora então é aquela maionese do lanche caprese do McDonald's, que é a maionese de pesto. Cara, aqui a gente tem um pequeno problema. É esse daqui o problema. Isso daqui chama-se pinóles. E isso é o que faz o verdadeiro molho pesto. Só que isso custa quase que um rim. Eu paguei 35 pila, velho. Pacotinho de 50 gramas de pinóli. Se você não quiser comprar pinóli, para deixar bem perto do pinóli, você pode usar nozes, tá? Chega bem perto, não é o mesmo gosto, mas chega bem perto. Então eu vou usar aqui mais ou menos 20 gramas de pinóli. Vou deixar um pouco, que está caro. Isso daqui, por incrível que pareça, é manjericão. Isso daqui é um manjericão gigante. Você pode usar um manjericão roxo, você pode usar um manjericão pequenininho. Então a gente vai colocar aqui, ó, manjericão. Eu vou fazer diferente, ó. Eu vou deixar por último o manjericão. Se ele bater muito, ele vai amargar. Então eu coloquei o pinóli. Eu vou colocar aqui queijo parmesão. E a gente vai colocar azeite de oliva. O molho pesto, ele é totalmente a base de azeite de oliva. Então é muito azeite de oliva, que você vai bater o parmesão com esse pinóli e o manjericão. E forma um molho bem líquido. Eu não coloquei tanto azeite, porque a gente depois vai incorporar a maionese. E se não, a maionese vai ficar muito líquida e a gente não quer isso. Então eu vou processar aqui. Me perguntaram no outro vídeo, quanto tempo dura essa maionese? Essa maionese, por ser feita de ovo, de ovo cru, o ideal é você fazer hoje e consumir ela até o dia seguinte. Então vamos lá. Vamos bater aqui. Agora eu vou incorporar aqui a maionese. Ó, vamos colocar a maionese. Vamos bater mais um pouquinho. Eu não coloquei sal, eu não coloquei nada aqui. Você poderia colocar um pouquinho de pimenta do reino. A gente pode colocar uma pimenta do reino aqui, verdade. Mas sal não, porque o parmesão ele já é bem salgado. E agora eu vou incorporar o nosso manjericão. E isso vai ficar um pouquinho verde. E aqui sim temos uma maionese de molho pesto. Mas de verdade, eu recomendo vocês fazerem com pinoli. Esse daqui também vai para a geladeira. E a gente vai fazer a nossa última maionese. E por última, mas não menos gostosa, não menos saborosa, aquela maionese do Subway. Que é aquela maionese de mostarda com mel. Cara, essa é muito sucesso. Maionese, a gente vai entrar aqui com mostarda, mel, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de vinagre de maçã, que isso daqui vai dar uma acidez. E essa maionese é legal, porque você não precisa bater, não precisa fazer nada. Só misturar ela, ó. E aqui é mais ou menos ao seu gosto. Se você gosta mais doce, coloca um pouco mais de mel. Se você gosta ela mais com sabor de mostarda, coloca mais mostarda. Se você gosta mais ácida, coloca mais vinagre. Eu cheguei à conclusão que para essa quantidade que eu coloquei na receita, esse daqui é um gosto que me agrada bastante. Então, a consistência é essa. Olha só. Três maioneses muito simples para você fazer em casa, para você comer no seu hambúrguer, no seu hot dog, com a sua batatinha, ou até mesmo num sanduba qualquer. Cara, eu gosto muito desse contraste de doce com ácido. Cara, essa maionese de mostarda de mel é sensacional. Muito fácil de fazer. Faz em casa, cara. Qualquer uma delas. Então, me marca com a hashtag maionese insana, que daí eu vou saber que vocês estão acompanhando essa série e eu vou ver as fotos que vocês estão fazendo. Então, vamos lá. Maionese de azeitonas pretas. Cara, bem boa. Agora, maionese do molho caprese do McDonald's. Vamos lá. Cara, na moral, vale cada centavo desse pinólico que eu paguei R$35? Vale. Cada centavo. Então é isso, galera. Curtam esse vídeo. Se inscrevam no canal. Tá o link aí embaixo. Eu separei dois vídeos pra vocês. Um beijo grande e até a semana que vem. E não percam que na semana que vem tem mais maionese. E agora eu fui!